Se você quer enviar o seu vídeo aqui para X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie o seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço. Vai, dá o celular. Ai, que chique. É isso, rapaz. Bora, vó. Problema, vó. Oi, mãe, tudo bem? Não, pode ficar tranquila, mãe. Já está tudo organizado. Já bolei um plano aqui na sala, tá? Fique tranquilo. Olha lá. Tinta filmada. A senhora perdeu o dever. Que porra foi essa? Ah, o cara limpando o para-brisa? O cara está bebendo cerveja. E está pilotando a moto. Não, não, não. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, cara. Olha o que eu estou flagrando, pessoal. Olha, olha. Tio, pelo amor de Deus, não vai fazer besteira não, tio. Já está fazendo. Vou comprar esse moço aqui, sério, que senão ele pode cair. Ele é muito carente. Ele é muito carente. Ele é carente demais. Ô, biquinho, ô, biquinho, ô, biquinho, ô, biquinho. Ô, biquinho, ô, biquinho, ô, biquinho, ô, biquinho. Ô, biquinho, ô, biquinho, ô, biquinho, ô, biquinho. Pera aí, o café com o senhor. Aí, tá bom? Tá, mamadás. Caiu, né? Tá indo pra onde? Não, mano, eu moro aqui mesmo. É. Beleza. Show. Vai devagar, vamos devagar, vamos devagar. É. 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 É uma... Tô que deu aqui dentro do caralho. Tem duas... Show, vambora. Eu tô indo acompanhando ele aqui, ele não sabe, né? Mas... É pra se ele tentar... Cair ou fazer alguma coisa, eu vou tentar ajudar, né? Ah, porque, né? Que eu tô aqui... Carentesíssimo. É proteger o moço. Ah, lógico. E as pessoas também. E gravar. Porque pelo menos eu andando devagarzinho do lado dele, eu acho que ele andou devagar também. Vamos pra casa descansar, vamos pra casa dormir. Vamos pra casa dormir. Descansar. Tô indo. Bora. Tô indo, tô indo. Vai cair, ó. E o tiozinho entrou ali. Beleza? Tio tá em casa, hein? Valeu, tio. Lá. É nosso. Daquele jeito. Eita. E foda, hein? Só amassar a placa, só. Tá de boa, irmão. Só amassar a placa aqui. Tá suave. Eu só tava olhando pra escuta. É, tá suave. Porque eu tinha que parar porque... Alguém rei escorregou o braço. Valeu, falou pra mim, Carlos. Dezessete meses, nego. Obrigado por alegrar nossas vidas. Tipo o Afeganistão. Tipo o Afeganistão. Faz parte da minha vida. Vamos junto. Abraço, nego. Humilde. A primeira vez que eu saí gravando, o cara bateu em mim, mano. Aí, galera. Olhos pegando fogo. Olha lá. Já tá pegando muito, mané. Valeu pelo crime aí, mano. Quero passar ali, pô. pra mostrar pra vocês. Valeu pelo crime aí. Valeu pelo crime aí. Valeu pelo crime aí. Peraí, eu vou passar. Vai lá. Para, olha é com isso. Ai, meu, quer um tour, rapaziada. Pô. Até o jornal já apareceu rapaziada Ônibus pega fogo, calça de arrafamento nos armadilhados Valeu como sabe aí, coxa Comecei já nas entregas, finalizei a carteira ali Valeu meu querido E já no mesmo dia Deu ruim rapaziada Oxi, foram quantos? Deu ruim gurizada Ô mané, ô coxa Tô chocado de Deus aí, chegou junto aí com a galera aí hein O que vocês acham? Ai pensa no susto rapaziada Será que ele atende a gente? O problema é que não tem ninguém na borracharia É borracheiro Eu tô aqui na São Leopoldo Eu tava indo fazer uma tele, aquela que saiu no iFood lá E daí furou o pneu Só que eu tô com a tele na bega Só queria que se tu finalizasse pra mim Eu tô pertinho aqui na tronca pra entregar Eu tô bem aqui na borracharia Estourou o pneu bem na frente da borracharia Finalizei a entreguinha Ele teve que me socorrer né gurizada Ele ficou lá com a moto Daí eu vim finalizar a entreguinha aqui Aí o meu Jim Fala aí Obrigado aí mano Pelo sem bich Ó o poxa Caralho A gente quase morreu A gente quase morreu Aquele jeito Doideira hein Elétrico É elétrico Show Cargulho feio da porra Amigo do céu Olha a poluição bem mano Ah meu irmão Pessoal aqui Ah eu vou te dizer Aí Ah boce Acontece né pai Um pix de 100 reais Porra Que para-choque baratinho E olá mané Tentativa de homicídio hein Tentativa de homicídio Tá maluco Tá maluco Tá maluco Nama tonal Tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Amatona E olá, mané? Tá uma porra É, tá meu? Hã? Aquele jeito, o trenzinho Zou, zou alguma coisa? É o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho do Bolulu É o trenzinho Caralho Nossa Pegou ali na quinta anilha Chão Perna toda aberta Meu Deus, o Fabiano caiu O Fabiano caiu Caraca, só ouviu o barulho Porra, Fabiano Caralho, Fabiano Caralho, pê Caralho, Fabiano Ué, rapaz Achaça, caralho 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 Mãe pistola Deixa eu ver Caralho 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 É esse tipo de gente aí que tira o caque. Aí anda com a arma como se fosse um peru, entendeu? Ali, cara. Que ignorante pra porra. É pique-track-dense esse daí? Caralho, bagulho. Caralho, tá aqui. É o quê, 500? Ah, é o Titanic? Ah, pode ver, pode ver. É aquela que os caras vêm chevet de drift, né? Tá ligado, tá ligado. Foi toque, mano. Tá correndo. Ah, esqueça tudo. Esqueça tudo. Imagina isso daí com o Dom Pipe. Dom Pipe. Ah, mas ele não fez nada demais. Ele só acelerou. Será que dá ruim, chat? Acho que não, né? Dá um acelero assim? Dá ruim pra caralho? Por quê? Dá por causa da alteração do carro. O meu tá com o Dom Pipe. O meu carro. O meu carro tá com o Dom Pipe. Ah, esqueça tudo. Esqueça tudo. Imagina isso daí com o Dom Pipe. Parapapara. 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 Ei, aí deu ruim. Ei, rapaz. Aí deu zebra. É o Dom Pipe. Aí deu zebra. Caralho. Aí deu ruim. Aí. Aí deu tilt. Aí. Caralho. Tava logo gravando. O amigo botou o carro pra dar tiro pra me mostrar. Caralho. Eu tava gravando, mano. É pro YouTube. Caralho. 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 Ai, daquele jeitinho, olha. Será que o pneu acaba mais rápido? Corre aí. Sai filha da puta. Para eu correr. Não pipe, hein. Olha o quebra. Esse aqui é o mais chato. O outro está me defendendo. Boa, negão. Da puta só. Bombado do caralho. Cheio de nego, caralho, é um pombo, mané. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.